Atenção aposentados, atenção pensionistas, o governo federal começa a pagar a segunda parcela do 13º salário, viu? Fique atento, nós vamos agora com a Daye Oliveira que tem mais informações pra gente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário. O pagamento será feito na próxima quinta-feira, dia 24. Os segurados com final do benefício terminado em um, que recebem até um salário mínimo, serão os primeiros contemplados. O 13º salário é pago juntamente com a folha mensal. Para segurados com o dígito final 2 do benefício do INSS, o pagamento da segunda parcela será no dia 25 de junho. Dia 28, receberão os beneficiários com o dígito final 3. No dia 29 de junho, beneficiários com o dígito final 4. E no dia 30 de junho, beneficiários com o dígito do benefício final 5. Para os dígitos finais 6, 7, 8, 9 e 0, o pagamento será feito a partir de julho, junto dos aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Conhecido como o abono natalino, o 13º salário para aposentados e pensionistas costuma ser depositado nos meses de agosto e novembro. Porém, com os agravos da pandemia, o governo federal decidiu fazer a antecipação para o pagamento das duas parcelas no mês de maio e junho. Com este pagamento das duas parcelas, o governo prevê a injeção de R$ 52 bilhões na economia brasileira. Além disso, o governo federal diz que esta antecipação não impacta nas contas do governo, uma vez que este pagamento é feito anualmente. A segunda parcela do 13º salário do INSS possui desconto do imposto de renda em alguns casos, como os segurados com até 64 anos de idade, com renda superior a R$ 1.903,98, e também beneficiários com 65 anos que tenham renda superior a R$ 3.807,96. Podem receber o 13º salário do INSS, os aposentados, pensionistas e beneficiários do auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Entretanto, os benefícios sociais pagos pelo Instituto, como o benefício de prestação continuada e o renda mensal vitalícia, não possuem direito à parcela extra natalina.